Amigos do Portal J324 horas, boa noite, nós recebemos a informação de que aconteceu um acidente na região de Uruçuí, esse acidente com um ônibus que está para a Serra do Sul, tem uma pessoa morta e alguns feridos, nós estamos aqui com o coronel Feitosa, ele é comandante do batalhão de Uruçuí, e vai disfarçar as informações ainda superficiais acerca desse acidente. Coronel Feitosa, boa noite, as informações que o senhor tem para a gente, comandante. Boa noite, tudo bom? Tudo empático. A polícia militar está acionada, a cerca de meia hora, sobre um acidente ocorrido na PN247, no trecho que liga Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. A proximidade do povoado Ponte, para a sala de 20 quilômetros saídos de Uruçuí e da Rua Ribeiro, e a gente disse primeiro que houve uma colidão entre um ônibus que saiu de Ribeiro Gonçalves, a Baixa Grande, a Terezinha, colidindo com a carreta, a batida de frente à colisão. Nós tínhamos lá agora, nesse momento, duas equipes da Polícia Militar, já acionamos o bombeiro, o Corpo de Bombeiros de Floriano, porque a equipe que está lá me passou, procurou um local com a internet lá, e me passou a informação aqui de que tem gente, três nas ferragens, aproximadamente três pessoas, óbvio, confirmado, o do motorista, do ônibus. Não temos mais detalhes, porque as equipes já estão levantando informações, o saldo está lá, trazendo o que pode ser removido nesse momento, e aguardando suporte, realmente, para dar um aprendimento adequado aos que estão ainda preso a ser raiva. Comandante, o senhor está em contato direto com as equipes de lá, né? Eu tive contato. Lá no local, não tem como ter contato. Mas, como foi confirmado, o policial veio até uma residência lá da internet e me passou a receber informações, inclusive, para que eu pudesse acionar o Corpo de Bombeiros de Floriano, que foi feito já em uns 20 minutos, 20 minutos, que já foi acionado na internet de avião. Conversei com ele, pessoal, diretamente, e ele já está caminhando aqui para poder dar o suporte lá no socorro da Associação Cristal ainda, sem condições de ser socorrido pelo SAMU. Ok. Pois, comandante, qualquer novidade, o senhor mantém a gente informado, está bom, Luiz? Está bom, Luiz. Tudo bem. Estou certo, aqui, traficou a todo o melhor prejuízo possível, ok? Está ok, então. Estou obrigado pela sua atenção. Boa noite. Boa noite. Pois, nós começamos aqui com a internet, quando o Feitosa era comandante do batalhão em Urussuí, sobre um acidente que teve uma pessoa morta, que é o motorista do caminhão, com uma colisão frontal entre o ônibus e o caminhão. Tem pessoas presas nas ferragens, presas nas ferragens. O Corpo de Bombeiros daqui de Floriano foi acionado em equipe comandante pelo internet, Lucas. E quatro do SAMU, quatro ambulâncias do SAMU também foram acionados na região de Ribeiro e Gonçalves. Então, vamos ficar na expectativa de mais informações, qualquer coisa a gente passa para vocês, tá bom? Uma notícia muito triste nesse final de domingo. Muito obrigado a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos nós e que proteja essas pessoas que estão presas nas ferragens, que conseguem cessá-las com vidas e que as dores sejam aplacadas, né? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O Portal J.C. 24 horas com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.